Estou com o Dr. Rodney Rodrigues aqui na Clínica Paris e o assunto é a segurança na hora da cirurgia plástica, Dr. Rodney. Pois é, Márcio. É muito importante quando dá a decisão por uma cirurgia plástica, você fazer uma escolha de um bom profissional, de um bom cirurgião plástico, de uma boa clínica e de um bom anestesista. Através de uma avaliação rigorosa e completa, você terá garantido um bom resultado cirúrgico. Procure o seu cirurgião de confiança. Clínica Paris.